Pergunte ao sol se é bom brilhar Apenas para uma flor Pergunte ao mar que tal ficar Com o amor de um só pescador Essa então ao vindo brilhar A soprar Bem arrumadinho Com a nuvem só brincar Você vai ver Não é natural Amar assim não é legal O amor não é Tão pessoal É só um grande dom Que você ganhou Para ensinar Que amar não é ter É libertar Aprenda sim Que é bom amar As flores todas do jardim Perdi demais A um coração Eternamente lhe gostar Só de ti Só de mim Só de ti Só de ti Só de ti Só de ti O amor Com a nuvem Até a próxima